Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Começando do Zero em Red Dead Online. Hoje é o episódio de número 15, o jogo recentemente recebeu uma ótima atualização, a primeira atualização de 2023, trouxe alguns bônus bem legais para o Mercador e Moonshiner, são os ofícios deste mês de janeiro, Mercador e Moonshiner. Então hoje vou dar início no ofício de Mercador, se você está assistindo o meu canal pela primeira vez, se esse vídeo apareceu para você e você está conhecendo agora o meu conteúdo, eu quero dizer que esta série tem a intenção de começar do zero com esta personagem e conquistar tudo ou quase tudo que o jogo tem a oferecer, ok? E todo episódio tem muita, muita dica, enquanto eu vou jogando eu vou repassando o meu conhecimento sobre o jogo, por isso é muito importante que você venha assistir os episódios anteriores, por isso vou deixar a playlist completa desta série no comentário fixado. Ela ocorre toda sexta-feira a partir das 8 e 15 da noite, fechou? E você que já é veterano aqui no canal, você que já conhece meu conteúdo, tenho certeza que você já aprendeu muita coisa aqui, o canal já ajudou bastante você, não esquece de dar aquele apoio no like, tá? O like ajuda bastante o meu canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Eu estou tentando acenar com a personagem aqui, mas eu ainda me atrapalho com esses comandos do FPS padrão, mas enfim. Sem muita enrolação, para dar início no ofício de Mercador vocês precisam ir no acampamento de vocês aqui no Cacifo ou numa agência de correios e pegar a carta do Crips, tá? Vamos aqui em documentos, opções, cartas, onde é que está? Aqui. E vai ter aqui, carta do Crips, um convite para discutir negócios. Vocês têm que ler essa carta aqui, beleza? Aí vocês leem e tal. E o que vai acontecer? O Crips, ele vai ficar disponível em algum armazém, geralmente o armazém onde você está mais próximo da região, pode ser Rhodes ou aqui no caso Sandenes, tá? Introdução ao empreendedorismo. É aqui que você vai dar início no ofício de Mercador, tá? Então leu a carta do Crips, agora vamos para a marcação no mapa. Ele está lá no armazém de Sandenes. Lembrando, dependendo da região que você está, pode ser o armazém de Valentine, de Armadillo, de Thumbweed, tá? Não tem um padrão assim, tipo, ah, é regra só no lugar. Não, ele pode aparecer aí em praticamente qualquer armazém do jogo. Vamos pegar um Fast Travel aqui então até Sandenes, vou abrir o acampamento na natureza mesmo. Esta primeira atualização para este ano, de 2023, trouxe bastante coisa para o jogo. Inclusive algumas peças de roupas de estoque limitados que faziam mais de um ano que não apareciam no jogo. Daqui a pouco a gente confere isso aí, depois que a gente focar aqui no Mercador, aí a gente vai lá no Alphayat para dar uma conferida nessas peças de roupas de estoque limitado. Principalmente um corset para personagem feminina, que é um corset muito raro. Olha, eu acho que fazer mais de um ano e meio que ele não aparecia no jogo. Eu até esqueci o nome dele agora, mas a gente já vai dar uma olhada ali no Alphayat depois. Para quem tem personagem feminina e quiser pegar esse corset raro, é claro que ele é pago, né? Também tem o traje gratuito deste mês de janeiro. Depois eu mostro para vocês também as peças de roupas, né? Para tirar esse traje aqui de inverno, esse chapéu zibelino, esse traje do caçador prestigiado, eu acho que agora dá para trocar, né? Enfim. Então o que acontece? Você leu a carta do Crips, vai até a marcação no mapa para dar início ao Mercador. Eu estou falando desta forma porque eu sei que tem iniciante assistindo, então eu quero sempre fazer o melhor possível aqui para deixar tudo bem claro, né? Para que vocês não fiquem com dúvidas aí. Mas se ficar alguma dúvida, não tenha receio de colocar aí abaixo nos comentários, ok? Vai aparecer essa cutscene e o Crips vai te introduzir ao ofício de mercador, não levem para o outro lado. E aí você vai poder comprar agora a mesa de açougueiro ou você pode comprar depois se você não tiver o ouro necessário. São 15 barras de ouro. Porém, eu tenho um ticket aqui de um desafio que eu cumpri algumas semanas atrás, aliás, acho que foi alguns meses atrás, né? Eu cumpri um desafio lá que a Rockstar Games propôs. Na verdade, o desafio era muito simples, era só entrar no jogo e jogar e aí você receberia um ticket de desconto de 10 barras de ouro em qualquer ofício do jogo. Quem está acompanhando o canal aqui está pegando todos esses bizus aí, né? Está pegando todos esses benefícios e esses prêmios, porque eu sempre repasso para vocês tudo sobre o update, atualização, benefícios, ofertas e prêmios. Por isso, não deixem de acompanhar os vídeos da terça-feira. Toda terça-feira, por volta do meio-dia, eu posto vídeo, novidades dessa semana, falando sobre atualizações, sobre benefícios renovados e ali você pode ganhar alguns prêmios bem legais, como por exemplo, esse ticket de desconto de 10 barras de ouro no ofício. E aí eu posso comprar a mesa aqui agora, olha só, por 5 barras de ouro. É bom ou não é? Claro que é ótimo, né? É muito bom. Não é bom, é ótimo, quero dizer. Vamos comprar aqui com a oferta. Se você não tem ouro agora, não se preocupe, a cutscene vai encerrar e lá no acampamento de vocês, naquela lojinha do Crips, eu chamo lojinha do Crips, arranjos e modelos, você pode comprar a mesa de açougueira, ok? Agora somos empreendedores, trabalhamos juntamente com o Crips no comércio de vendas de produtos, partes de animais, peles, couros, entendeu? Olha só, primeiro bug aqui de 2023 no ofício de mercador. Eu tenho que fazer uma entrega aqui, só que, olha só, tá muito bugado, né? Tá aparecendo só meu cavalo, cadê minha personagem e tal. Eu nem vou cortar essa parte porque é interessante que vocês vejam, né? Que o jogo também tem seus bugs, eu não quero esconder nada de ninguém. Infelizmente, é a primeira vez que esse bug ocorre comigo, já é tipo a quarta ou quinta vez que eu já tô adquirindo o mercador, mas é a primeira vez que tá me ocorrendo, tá? E eu já li nos comentários também algumas pessoas relatando alguns bugs no mercador. Enfim, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Nada. É, infelizmente eu não posso fazer nada, não posso restaurar, não posso abrir o mapa. Opa, desbugou. Que sorte, desbugou. Então vamos chamar a nossa alazão aqui. Ainda bem que desbugou, hein? Não foi preciso reiniciar o console, reiniciar o jogo. Deu boa. Vamos pegar o Jirai aqui e seguir então pra Fazenda Kaliga. Eu até me perdi no que eu tava comentando anteriormente sobre o ofício de mercador. Cara, que desastre, mas enfim. Vamos continuar aqui então. Agora eu esqueci completamente o que eu ia comentar com vocês. Ah tá, sobre o ofício de mercador. É... Eu só tô jogando agora nas sextas-feiras, tá? Eu não tenho jogado em off. Eu tava fazendo em off só uma missão ou outra. Da Eta dói, eu farmando ouro no Caçador de Recompensas, porque no mês passado foi o mês do Caçador de Recompensas e a gente pôde farmar bastante ouro. Eu consegui farmar aí 60 barras de ouro com o Caçador de Recompensas. Este mês o farm de ouro não tá tão bom, mas quem aproveitou o mês passado farmou bastante, né? Aí esse mês foca no dinheiro. Dinheiro com mercador e moonshiner. E o mercador é o seguinte. É... Basicamente você vai caçar, tá? Você vai caçar, você vai fazer algumas missões de reabastecimento e você vai vender produtos com a sua carroça. Carroça pequena, média ou grande. A grande, ela comporta mais produtos, sendo assim você consegue um valor maior vendendo eles. E a distância de entrega são duas. distância curta, se eu não me engano, e distância longa. Ou seja, você pode entregar mais perto ou pode entregar mais longe. Quanto mais longe você entrega, maior é o seu pagamento. Aliás, eu vou falar diferente, né? Se você escolher a entrega distante, seu pagamento é maior do que a entrega perto, tá? Porém, entrega distante oferece maiores riscos, porque outros jogadores que estão na mesma sessão que você, eles serão alertados que você está passando com a carroça e eles podem atacar e tentar roubar a sua carroça, tá? Isso aí é do jogo mesmo, é mecânica do jogo. Não é nem questão do cara ser griefer. O jogo incentiva que ele faça isso, tá? O jogo incentiva outros mercadores a roubar a tua mercadoria pra vender. Porque, cara, é um comércio. E aqui é o velho Ash, não tem muitas leis, entendeu? O jogo, ele é bastante digno nessa questão. Enfim. E uma coisa aqui que eu já quero falar bem certo, né? Pra quem é iniciante, não é assim que você vê quantos jogadores tem na sua sessão, tá? Não é abrindo o mapa e procurando os caras aqui. Eles só vão aparecer aqui em duas situações. Quando eles estiverem infames, não seriam infames, hostis, aliás, rosa ou vermelho, tá? Quando eles cometem muitos crimes. E quando você estiver fazendo alguma missão de caça ou se é alguém do seu bando, tá? Pra você saber quantos jogadores tem na sua sessão, você vai abrir aqui o menu direito. Aliás, o menu aqui que fica no canto direito, né? O início rápido e vem em jogadores. Como eu estou numa missão, ela me puxou para um lobby solo. Então essa missão eu só posso fazer numa sessão solo, tá? Mas é aqui em jogadores que você vê quantos jogadores tem na sua sessão. E aí a distância perto, né? Da entrega. Ai, ai, ai. Errei o soco mortal aqui. Minha nossa. Não tá dando o soco mortal, o golpe mortal. Ai, ai, ai. Eu basquetei meu cavalo. Que isso? Que isso, cara? Foi mal, Jirai. Volta aqui, meu amigo. Minha nossa. Não deu o soco mortal, né? Aquele soco que eu até ensinei aqui no canal, que você se abaixa e aperta o B e ele dá um soco mortal no inimigo, mas não deu, não funcionou. Não sei o que houve, mas enfim. Acabei acertando meu cavalo. Coitado, mano. Vamos lá, Jirai. Tadinho de Jirai. Foi sem querer, meu amigo. Esse cavalinho é bom. Enfim, a entrega perto, aí não tem muito risco, né? De outros jogadores atacarem, então... Mas não vale a pena, galera. Não vale a pena você, tipo, ah... É melhor você correr um risco maior de ser atacado, mas receber o valor integral, um valor muito bom. E nesse mês tá pagando o dobro. Então, quando eu tiver aqui com a minha carroça grande, com 100 produtos, eu vou poder ganhar 1.250 em uma entrega, em uma única entrega de mercador. É claro que leva tempo pra você encher os produtos, você tem que ter bastante tempo extra aí. Por isso que se você é alguém que trabalha muito ou estuda bastante e joga muito pouco, né, cara? Talvez o mercador não seja tão bom assim pra você conseguir ganhar dinheiro com ele, porque você vai ter que ter muito tempo pra caçar. E não é só uma vez, tipo, você não vai caçar só uma vez aqui e já entregar pro Creeps, não. Você vai ter que fazer algumas idas e voltas aí, pegar vários animais, entendeu? É claro que eu vou passar várias dicas pra vocês também, não se preocupem. Mas... Vamos tudo... Vamos com calma aqui, né? Eu também tenho que jogar, também tenho que evoluir. Como eu disse já várias vezes, né, mas eu gosto sempre de lembrar pra que ninguém fique me cobrando alguma coisa aqui, né? A série começando do zero, ela não é só... Não tem só a intenção de ficar passando dicas, né? Se fosse pra fazer só dicas, eu faria vídeos. Vídeos de dicas e não uma série, entendeu? Então, é uma série pra evoluir o personagem. Eu também tenho que jogar, também tenho que me divertir, trazer gameplay. E as dicas, elas são automáticas, né? É natural. Enquanto eu tô jogando, eu tô repassando o meu conhecimento, tudo que eu tô fazendo. Por que eu faço assim? Por que é melhor desta forma? Uma dica pra você conseguir isso e aquilo? Beleza? Só não quero que ninguém entre aqui pensando que eu só vou ficar uma hora aqui só passando dicas, nem tem como, entendeu? Aí eu nem ia jogar. Enfim. Vamos lá. Pronto. Fiz a minha primeira entrega. Aliás, eu roubei a carroça, né? Tipo... É a minha carroça pequena, eu roubei ela e agora posso fazer entregas de produtos. É... A carta cabeça coberta aqui já posso aprimorar pro nível 2. Vamos aprimorar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma carta pra aprimorar. Já quero aproveitar também esse momento. Se eu não me engano, deve ter... A medicina estranha, nível 3. É. Cara, é muita grana que tu gasta, né? Eu gastei 350 na cabeça coberta, agora 500 na medicina estranha, porém, os benefícios agora são maiores e se você for jogar uma build pra saber se ela é boa ou ruim, você tem que ter as cartas no nível 3, né, cara? Aí você consegue ter uma precisão maior aí na... No desempenho das cartas. Só ficou a cabeça coberta agora no nível 2, beleza? Sem problemas. Inclusive, eu vou trocar essa cabeça coberta porque eu tô mais focado no PVE aqui, né, então vamos de olho por olho. A olho por olho também já posso aprimorar, já vou aprimorar aqui e ficar com minha build de PVE totalmente completa agora. Todas no nível 3. Agora sim, a minha build de PVE tá pronta, tá? Pra quem quiser saber qual é a minha build de PVE, eu sempre mostro, né, mas tá aqui. Gente Black, uma já basta, medicina estranha e olho por olho. A melhor build de PVE que eu encontrei até o momento. Bom, agora é o seguinte, vou mostrar aqui como é que você vai fazer pra ficar acompanhando o seu progresso no mercador, né, o seu progresso aqui seja na atividade dos produtos, fica na mesa de açougueira, ela vai ficar agora no seu acampamento, ok? Fica aqui no seu acampamento, olha. Olhem no canto superior direito, eu vou explicar o que esses ícones são. O segundo ícone junto com a descrição em atividade é o status, ou seja, está em atividade, o Creeps está trabalhando. Eu sei que ele fica a maior parte do tempo sentado, né, sem fazer nada, tocando aquela gaita de boca, nem sei se é uma gaita de boca, eu acho que é. A maior parte do tempo ele fica assim, né, zanzando pelo acampamento e você pensa, tá, mas quem tá trabalhando? Bom, ele tá, né, teoricamente. Teoricamente está em atividade. E o terceiro e último ícone com aquela barra significa os meus produtos que estão prontos para vender. No caso, eu só posso vender um quarto deles agora porque eu tenho a carroça pequena, tá? Eu até posso preencher toda aquela barra, aquela última barra ali com materiais pra venda, aliás, com produtos, mas eu só vou poder vender um quarto porque a minha carroça não comporta 100%, sem produtos, ok? Você pode comprar carroças maiores de acordo com o nível que você vai subindo no mercador, por exemplo, abrindo aqui a aba de progresso em ofícios. Você vem na opção mercador e aqui você vê, né, o nível principiante de 0 a 5, promissor de 5 a 10, estabelecido de 10 a 15 e o distinto de 15 ao 20. A carroça média, ela fica desbloqueada para compra após você completar aí o nível principiante e entrar no nível promissor, que seria a partir do nível 5, ok? Então agora eu só posso fazer entregas de 25 produtos. No começo vai ser bem chato, você não vai ganhar quase nada, embora tá pagando o dobro, então ainda assim vai ser legal, mas quando você tiver assistido, por exemplo, se você assistir esse vídeo aqui em fevereiro, esse bônus já não vai estar mais ativo, porque esse bônus vai se encerrar no dia 30 de janeiro, tá? Então aí você vai ganhar menos do que você vai ver eu ganhando aqui no dia de hoje. Então vocês entenderam, né? O primeiro ícone lá é os materiais, né, que eu trouxe aqui para o Crips, por exemplo, é carcaça de animais, peles, couros, chifres, dentes, tudo que é parte de animais você pode doar aqui para o Crips, e aí preenche aquela primeira barra que é os materiais. A segunda inscrição ali em atividade é o status do seu mercador, está em atividade, e a terceira é os produtos, quanto de produto você já tem, entendeu? No caso aqui eu tenho bem pouco e o mínimo é 25%, como vocês podem ver, eu não atingi o mínimo ainda para a venda. Aliás, eu já poderia vender aqui agora, na real não tem mínimo, eu posso vender dois produtos aqui se eu quiser, mas não vai valer a pena, porque eu vou ganhar 12 dólares, tá ligado? Então você clica aqui, né? Deixa eu até voltar aqui na explicação, eu quero deixar tudo bem claro, já faz muito tempo que eu não lido com guia de ofício, né? Eu já fiz o meu guia de ofício de mercador já tem dois anos, então eu estou relembrando aqui algumas coisas também. Vamos com calma, mas eu estou procurando passar tudo bem certinho para vocês. Aí vocês vêm aqui, né? Abre o Crips, em primeiro lugar aqui então temos os materiais, como eu mencionei, em segundo lugar a produção, está em atividade, o status, em terceiros produtos, tá? Tem 3 de 100, eu já posso vender se eu quiser, mas não vale a pena, né? Vender agora só para ganhar 18 dólares e uma entrega distante ainda que vai demorar para caramba, vai demorar uns 15 minutos para entregar, não vale a pena, tá? Aqui tem algumas informações abaixo, o valor que você ganha, é o tamanho da sua carroça, a capacidade dela e os produtos que estão prontos para entrega. Então o ideal aqui é a gente vender o máximo que a carroça suporta, no caso aqui é 25. Quando eu aparecer aqui que tem 25 produtos, aí eu vendo. Quando eu pegar carroça média é 50 e a carroça grande são 100 e aí eu ganho o valor máximo entregando numa distância maior, na maior distância ali, né? Eu ganharia 1.250 dólares, olha só. Fechou então, por enquanto é isso. Vamos caçar aqui para encher a primeira barra lá de materiais, beleza? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns locais que eu gosto de estar montando meu acampamento para estar caçando animais com mais facilidade, ok? Lembrando que animais três estrelas, né? Ou seja, com carcaças perfeitas, coros, peles perfeitas, eles aumentam maior ainda a barra de materiais. Dentro do ofício de mercador você também vai ganhar um panfleto de perícia onde animais três estrelas, animais ali com peles e coros perfeitos, irão aumentar ainda mais o tamanho ali na barra de materiais, tá? Mas por enquanto não temos ainda esta perícia. Outra coisa sobre o mercador que eu quero deixar bem claro é que se você entrar numa sessão solo, por exemplo, uma sessão lobby de PVP, digamos, ou um evento, o seu eu até esqueci a palavra, mas a produção do mercador vai ficar pausada, vai dar um pause ali mesmo sem você querer, tá? Você entrou no bando de outro colega também? Você entrou no bando do seu amigo? O Crips não vai mais continuar trabalhando no teu mercador, só quando você sair do bando dele ou você fazer o bando e chamar ele para o seu bando. O Crips só vai ficar produzindo enquanto você estiver no modo livre, entendeu? E você sendo o líder do bando, beleza? Se você foi para o PVP, foi para um evento de modo livre, entrou no bando de alguém, o Crips para de produzir o teu mercador, beleza? Só para ficar bem claro aí, o mercador não fica produzindo enquanto você não está jogando. Por exemplo, vou sair aqui agora, sei lá, vou dar uma volta, vou sair, vou desligar o videogame e tal, e aí daqui uma hora eu volto, provavelmente o Crips já vai estar sem produtos. Não, negativo, quando você voltar, vai estar exatamente de onde você parou quando você fechou o jogo, tá? O mercador não trabalha em off. Sinto muito em desapontar alguns aí que pensaram, né, que ele ficaria trabalhando. Aí seria uma mão na roda, né, mas não. Imagina só, você de noite, enche lá e deixa a noite inteira, né? O Crips trabalhando volta no outro dia para jogar, é só entregar, mas não. Não, não, não. Beleza? Agora vamos então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns locais, como eu disse. O primeiro local, vamos pegar aqui um... Eu ainda não comprei o poste de viagem rápida, deixa eu ver se o poste de viagem rápida aqui do acampamento está em promoção, que aí eu já compro. Tem algumas coisas em promoção aqui, mas eu acho que o poste de viagem rápida não está, deixa eu ver. Equipamento... Não está. Bom, então eu vou deixar por enquanto, eu tenho a viagem rápida do acampamento na natureza, não vou precisar agora. Uma região que eu gosto bastante de caçar animais para o Crips, montar o meu acampamento, é aqui em Big Valley, tá? Próximos ao Little Creek River. Então eu vou fazer uma marcação no mapa aqui, só para mim ter uma noção. Vamos até lá, estou aqui em Strawberry. Ali é um ótimo lugar porque tem bastante animais, é uma variação grande até de animais ali, você pode estar conseguindo com mais facilidade para encher o mercador. É claro que existem diversos locais, o mapa é enorme, vários mercadores aí, né? Estou falando agora vocês, jogadores, mercadores, vários de vocês já encontraram alguns lugares aí ideais, né? Para fazer, para caçar aí, para encher o mercador. Então vocês fiquem à vontade para comentar aí. Coloquem abaixo nos comentários vários, alguns locais que vocês acham que vale a pena a gente estar investindo tempo. Deixa eu só ver por onde que eu estou indo aqui. Peguei o pior lugar para ir. Ah, beleza, vamos por aqui mesmo, sem problema. Então coloca aí abaixo nos comentários, se você conhece uma região que é muito boa para caçar, para encher o Crips de forma rápida. Eu sei que alguns vão dizer, ah, o melhor jeito é com o animal lendário. Claro, o animal lendário ele enche bastante ali, mas eu não diria que é o melhor jeito, tá? Até porque muitos dos mercadores agora neste mês de janeiro nem sabem o que é o naturalista ainda, nem tem o ofício de naturalista, tá? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria. Então não adianta nada a gente ficar aqui se aprofundando muito nos animais lendários. É claro que se você tem o ofício de naturalista, estiver no modo livre aí, achou um animal lendário dando bobeira, você não quer fazer o traje dele, não quer esfolar ele, não quer coletar amostra, entrega ele com carcaça e tudo por Crips, tá? Os materiais ali. E aí vai dar uma boa preenchida na sua barra de materiais. Você também pode entrar numa missão de animal lendário, lá a missão de observação de animais lendários na barraca da Helt, e você pode matar o animal, esfolar e entregar para o Crips também, a pele ou o couro, tá? Mas aí é o que eu disse, né? Vai dar um trabalhinho ali também, né? Para caçar o animal e tal. Se ele aparecer de bobeira assim, enquanto você está jogando no modo livre, opa, fechou. Não pensa duas vezes, né? Como eu disse. Você não precisa pegar a amostra dele, você não precisa esfolar, vender o couro, a pele para fazer casaco lá no Gus, né? Fazer o casaco de animal lendário, então já entrega no Crips que vai ser... Vai ser uma mão na roda aí essas carcaças de animais lendários. Vai encher bastante a barra de materiais. Mas eu ainda prefiro caçar assim, sabe? Achar um local bom. Olha só. Aqui temos uma pantera. Vamos tentar pegar ela. Ah, é um urso, cara. Não é uma pantera, é um urso. Urso negro. Urso negro, ele... geralmente... Aliás, eu só vi ele atacar uma vez, sabe? Ele me atacou uma vez somente nesse jogo. Inclusive, tem até o Shorts no canal. Para quem duvida, porque eu sei que muita gente duvida, mas o Urso Negro, ele já atacou o meu jogador aqui e me matou. Tem o Shorts aqui no canal ainda. Mas se fosse uma Sussuardana, já ia dar boa, né? Uma Sussuardana a três estrelas. Então é isso. E aí, se você conhece um local, então, coloque aí embaixo nos comentários um local bom para caça. E vamos aqui agora. Lembrando, né, que o clima também pode interferir, o horário. Olha só. Aí o que eu faço? Eu venho aqui mais ou menos nessa região aqui e eu puxo o acampamento, tá? Se o acampamento ficar por aqui mais ou menos, olha só. Aí tá top. O cavalo ficou bem nervoso. Calma aí, Jair. Calma aí. Vamos agora puxar o acampamento aqui. Big Valley. É interessante que o acampamento ficou aqui. Que ótimo, tá? Porque aqui tem uma porrada de animais que geralmente, tá? Pode acontecer de você estar aqui e não ter nenhum animal. Porque aí a sessão está muito cheia ou, sei lá, o jogo pode estar meio bugado, tá? Isso aí pode acontecer. E aí o que você faz? Você muda a sessão ou fecha o jogo e abre novamente, tá? Então aqui temos já uma antilocapra. Eu procuro, eu prefiro pegar a caça boa para cima, tá? Duas estrelas para cima. Peguei uma aqui boa. Tenta abater com um tiro só, né? Para não ter perigo de estragar a carcaça ou couro e pele. Vamos colocar aqui no alazão. No momento a gente não pode adquirir uma carroça de caça. Depois eu vou mostrar para vocês os itens do kit. Se pode, eu já vou comprar. Mas se não pode, eu acho que só pode depois do nível 5. Olha, o acampamento aqui ficou ótimo. Ficou bem no meio dessa... Dessa região aqui que tem bastante animais. Já vamos entregar aqui agora. Basicamente é isso. Você vê entrega inteira. Não precisa esfolar, tá? Não precisa ficar esfolando animal nem nada. Entrega do jeito que tá. Vem aqui em materiais, doar materiais. Olha, tem um sapinho aqui. Doou sapo. Dente. Pena não, porque a gente faz flecha explosiva. Pena de voo, né? Pena de voo você não doa, porque a gente faz flecha explosiva. Mas se você quiser doar, doa. Carcaça de antilocapra, beleza? Olha só. Os materiais ali em cima vão aumentando, pouco a pouco. Beleza? É assim que é a vida de mercador, tá? Claro que em bando é bem mais... Nossa! É... Vezes mais fácil, vezes mais rápido. Mas aqui eu tô jogando solo e tudo bem. Eu sou bem acostumado a jogar solo. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui progresso. Quero mostrar os itens do kit de mercador, né? E algumas perícias aqui do nível principiante. Nível principiante nós temos a célula fletcher, desbloqueada para compra. Fivela filigrana. Cinto com Coldrick Goodman. Panela de ensopado. Isso aqui fica no acampamento de vocês. Vocês podem fazer receitas e comer um belo de um ensopado. Deixar as bases do seu personagem. E se eu não me engano a barra, né? As barras também de saúde, fôlego ali. Completamente amarelas. Ou seja, vai estar nível 2, 3, nível 4. É muito bom. Martelo. Você pode comprar daí o martelo aí para usar como uma arma branca. O Kladruber preto e branco. Não são os melhores, mas já é alguma coisa. E o traje Monterrey. Beleza? Estes são os itens do kit principiante. Vamos focar primeiro no kit principiante. A gente ainda é principiante. Depois a gente fala sobre os itens dos outros kits. E aí no nível 3 concluído. Aliás, no nível 4 concluído. A gente ganha um convite para eventos de mercador. Eventos de modo livre. Certo? As fichas azuis servem apenas para desbloquear itens de ofício para compra. Ok? Para mais nada servem. Somente para isso. Vamos continuar aqui. Anoiteceu. Ficou. A visibilidade ficou um pouco. Ou diria, muito afetada. Mas tudo bem. Essa é a vida de mercador, galera. Entendeu? Essa é a vida de mercador. Ela é mais... Calma um pouco, né? Mais zen. Se precisar ativar o Dead Eye ativa. Não, não quero matar o cavalo. Quero matar o antilocavo. Passou. Deixa. Fugiu para viver mais um dia. Aí o que acontece? Você pode matar mais uma e arrastar com o laço. Sem ter que fazer isso, tá? Porque muita gente faz o que? Muita gente coloca aqui na lomba do cavalo e aí mata dois. E aí leva outro antilocavo assim no braço. Não tem problema, claro. Mas dá para você levar arrastado. E não vai estragar a carcaça do bicho. Eu vou mostrar para vocês. E até fica mais rápido, tá? Vamos pegar aqui outro antilocavo. Os olhos de águia ajudam bastante para identificar os animais. Aqui na frente já temos um grupo de antilocavras. Ou são... Não. São... Esse aqui não dá para arrastar. É o apite da montanha. Aqui, ó. Três estrelas. Se você está com medo de estragar o couro, a pele, faz isso aqui que eu vou fazer agora. Puxa o laço. E joga. E agora vai chegando próximo a ele. Chega perto. E aí você faz um abate limpo. Esse é um pouco tenso, tá? Eu confesso que... É... Eu fico com um pouco de dó dos bichinhos, tá ligado? Mas de boa. Você não pode pegar a carcaça. Esse aqui é obrigatório você esfolar. Eu prefiro pegar os animais que você entrega com carcaça inteira, tá? Antilocapra, veado, cariacu, pantera, sussuarana, certo? Lobo. Lobo não. Lobo não dá muito, mas se estiver boiando, a gente pega. Agora você pode fazer o quê? A minha antilocapra era duas estrelas, né? Pra você não ter que ficar levando no ombro, correndo igual um maluco, atravessando o mapa aí. Você laça a tua antilocapra que tá no chão. E... Bimba! Só entregar para o Crips. Não vai estragar o couro e a pele dela, tá? Pode ficar tranquilo. Só que... Cuidado pra você não enroscar ela numa pedra, numa árvore que fica enroscado, tá? O jogo ele tem o seu quê de realismo, né? Então se você passar com o laço aqui e enroscar numa árvore, vai soltar aí o animal do laço, tá? Então toma cuidado com isso somente. Olha, aqui na frente já tem um careco pulando, cara. Eu acho que é três estrelas. Eu vou puxar aqui. Três estrelas. Bimba! Agora sim eu vou ter que pegar esse aqui e levar no braço. Porque aí três não tem como. Não tem como você levar um na lomba, outro no braço e outro no laço, entendeu? Então aqui eu vou fazer isso. Ainda bem que eu coloquei o acampamento pertinho. Tá vendo por que eu gosto dessa região? É por causa disso, galera. Fica bem próximo aos animais. Muito próximo. Chamou o alazão. Cuidado pra não ir muito longe da carcaça. Tá vendo que a carcaça... Três estrelas do cariacu tá mostrando ele no minimapa? Cuidado pra não ir muito longe, tá? Senão ele vai desaparecer. E aí vai dar ruim pra você. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, não, não. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo e vamos fazer diferente. Vai ser mais rápido assim. Cuidado pra não ir muito longe, tá? Pra não desaparecer a carcaça. E aí, beleza. Laçou, arrastou. Tive sorte. Achei um cariacu três estrelas. E eu já imaginava que ele seria três estrelas. Nessa região dá muito animal três estrelas. É mais um motivo aí pra você querer fazer o seu acampamento aqui. Deixa eu só afagar o biju aqui, porque faz tempo que eu não vejo o meu doguinho. O meu doguinho, ele não faz muita coisa. Ele passa a maior parte do tempo cagando aqui no acampamento. E incomodando o Creeps. É por isso que eu gosto dele. Ele incomoda o Creeps. Agora vamos pegar aqui o cariacu. Deixa a gente colocar pra ali. A gente já pega ela daqui a pouco. Eu acho que ela não vai desaparecer só de eu vir aqui. Mas vamos garantir o três estrelas, né? Vamos aqui agora entregar a pele do Apichi e a carcaça do cariacu. Olha, já foi pra metade novamente lá os meus materiais. Cara, eu vou ser sincero. Eu até que gosto, sabe, desse clima aqui. Falando a real. Agora sim, falando, trocando uma ideia com vocês, assim, sem... Sem focar em dica, em gameplay, nada. Mas só experiência mesmo. Eu até que gosto um pouco desse ofício, porque... Me proporciona esses momentos assim, sabe? Mais relax, sabe? Caçar animais e tal. Isso eu acho bacana, cara. O jogo é muito bem feito nessa parte de caçar animais. Viver disso, sabe? Você realmente pode viver disso aqui no jogo. Você pode viver só com o mercador se você quiser. Você pode ter todos os ofícios, trabalhar neles todos ao mesmo tempo. Mas se você quiser ficar só no mercador, você fica. Entendeu? Eu acho bacana, cara, sabe? Esse clima aqui de caça. Ir pros locais, caçar. Depois vender o que você caçou, entendeu? Eu acho bacana. Eu já vi que tem mais um grupo de animais aqui, ó. Pequeno grupo. Tive sorte. Três... Duas antilocatas, três estrelas. Esse local é bom demais, galera. O local aqui é bom demais. Eu não tô falando isso pra me gabar. Só pra dizer, tipo, ah, o cara tá falando isso só porque ele que... Né, o que lugar dele. Não, não. Com certeza tem outros, vários lugares que são bons também. Esse aqui é o meu preferido. Eu acho que eu não estraguei a pele desse aqui, não. Vamos lá. Porque eu errei, né? O primeiro tiro com o ferrolho. E eu não tô muito certo se o segundo tiro pegou na cabeça do animal. Tô caçando com o rifle de ferrolho. Ah! Ainda bem que eu lembrei aqui, né? Vocês vão querer saber quais armas usar pra caçar. Olha só. Três estrelas. Eu gosto do rifle de ferrolho com munição express. Eu consigo abater urso. Eu consigo abater pantera. E esses animais aqui, como veados, cariacus, antilocapras, né? Eu acho que é tudo da família do cervo, né? Tudo veado, assim. Tipo, o cervo. Então, eu consigo abatê-los aí sem estragar a pele e a carcaça, entendeu? Por isso que eu gosto do rifle de ferrolho. Beleza? Vamos doar tudo aqui. O arco também é bem legal, tá? Pra quem gosta de caçar com arco aí também é bem legal. E pra caçar animais lendários eu prefiro a escopeta semi-automática. E o rifle de ferrolho também. Mas tem que ser com a munição express do rifle de ferrolho. Deixa eu passar mais uma dica pra vocês. Na verdade não é bem uma dica, é uma observação. Então, cada produto leva dois minutos pra ser feito. Então, cem produtos vão levar duzentos minutos. Entenderam? Aqui, vinte e cinco produtos, que é a capacidade máxima que eu consigo. Em cinquenta minutos vai ficar pronto. Ok? Então, leva tempo sim, como eu disse. Você vai levar aí mais de três horas, né? Pra você concluir cem produtos. E você ficar jogando com o jogo aberto. Então, leva em consideração isso, tá? Três horas aí. Mais de três horas, né? Pra encher o mercador do zero até o cem. Por isso que eu falei, né? O mercador, ele exige tempo. Se você trabalha muito, estuda muito. Talvez não seja a melhor opção pra você. Aí você pode chutar no Mooshiner. Só que o Mooshiner, se você não tiver o mercador. Você vai pagar trinta barras de ouro nele. É, não tô falando loucura aqui não. Olha só. Você precisa desbloquear o Mooshiner por cinco barras de ouro. Mas, e ele custa vinte e cinco barras de ouro. Então, no total dá o quê? Trinta barras, não é mesmo? Então. Agora, se você tem o mercador e atingiu o nível cinco de mercador. Aí você pode gastar só as vinte e cinco barras do ofício, tá? E se eu não me engano, se você fizer uma única entrega no mercador. Você também já consegue comprar sem ter que desbloquear por cinco barras. Aí você compra por vinte e cinco barras de ouro, tá? É um preço meio salgado. Só que o Mooshiner é muito bom. E ele também, ele dá a opção de você fazer cem por cento da campanha. Porque ele vai adicionar missões da história. Vim, vi e bebê. Olha só. Tá bloqueado aqui, né? Ele vai desbloquear essas missões aqui da história. E aí você vai poder fazer cem por cento da história. No meu caso aqui tá setenta e dois. Setenta e dois é o máximo sem ter o ofício de Mooshiner, né? Todas as missões aqui juntando as de honra alta e honra baixa. Olha só. Honra alta e honra baixa estão tudo aqui, né? Algumas missões você só faz com honra alta. Outras só com honra baixa. E aí você completa setenta e dois por cento. Pra fazer o cem por cento, tem que comprar o Mooshiner. Mais uma observação legal aí pra vocês. Certo. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora. Enquanto esse mercador tá preenchendo. Eu vou dar mais uma caçada aqui de leve. Sem problema. Vida de mercador é assim mesmo. Fazer aqui mais um pegar. Tentar pegar mais uns dois animais. E aí vamos lá. No Alphiart, enquanto vai enchendo o mercador, né? A gente pode tá fazendo outras atividades. É interessante. Eu gosto do mercador porque ele te permite trabalhar com outros ofícios. Como por exemplo, o Mooshiner. Você vai lá e entrega o Mooshiner. Vai lá e entrega o mercador. Enquanto prepara o Mooshiner, você entrega o mercador. Enquanto prepara o mercador, você entrega o Mooshiner. Olha só. Tudo trabalhando de forma sinérgica, né? Em sinergia. E você ganhando dinheiro. Muito bom. Claro que mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso também, né? Mas com calma. Com calma. Com calma porque você acabou de começar. É você que acabou de começar. Eu tô falando agora diretamente pra você que acabou de começar. E se você acabou de começar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. A ativar o sino de notificações para não perder mais episódios como este. E pra não perder os vídeos das terças-feiras e outros vídeos que eu vier postar aí no canal durante a semana. Beleza? Então se inscreve aí agora se você ainda não fez isso, cara. Você tá perdendo de aprender aí, de receber a notificação dos meus vídeos e consequentemente de estar aprendendo mais coisas aqui sobre Red Edge Line. Beleza? Pra quem não sabe, eu jogo desde o lançamento do jogo. Também posto conteúdo desde o lançamento do jogo. Errei aqui. Ah, como eu fico chateado quando eu erro um tiro nesse jogo e acontece isso. O animal fica sofrendo aqui e eu tenho que dar o golpe de misericórdia. Isso é muito triste. Que droga. Ainda bem que eu dei o golpe de misericórdia e não foi tão desonrado assim. Enfim. Vamos pegar essa antilocar pra boa mesmo. E como eu tava dizendo, eu posto o conteúdo do jogo e jogo ele desde o lançamento, tá? Desde o lançamento lá em novembro de 2018. Ele lançou primeiramente para os consoles. Ele era exclusivo de consoles. Depois de um ano que ele ficou com a exclusividade nos consoles, ele recebeu um port para o PC, tá? Então ele foi lançado no PC no final de 2019. Um ano depois de ser lançado nos consoles. E durante esse tempo todo, cara, jogando, Red Dead Line, postando conteúdo sobre ele, eu... Eu consegui juntar bastante experiência, conhecimento desse jogo e eu tô repassando aqui nesta série. Entendeu? E eu tô gostando de fazer essa série, né? Porque eu não tô tão focado também em ficar só passando dica em fazer isso e aquilo. Eu também tô jogando, tô me divertindo. Tá sendo bem legal pra mim, bem prazeroso. Por isso que eu não quero perder isso. Não quero transformar isso aqui num trabalho apenas, tá? Não quero transformar isso aqui só num trabalho. Porque senão fica um pouco tedioso de fazer. Dá muito trabalho. Galera, eu levo às vezes dois dias pra editar um vídeo, renderizar o vídeo, subir o vídeo pro YouTube. Eles geralmente dão mais de uma hora, né? E tem que ser assim. É uma série. É uma vez por semana apenas. Tem que ser uma hora. Até mais. Mas só pro computador exportar o arquivo em Full HD, qualidade boa, qualidade máxima de imagem. Leva umas quatro, cinco horas. Então dá trabalho, cara. Dá trabalho. Tá, agora enquanto vai produzindo ali, já tem uma boa quantidade de materiais. Vamos lá no Alphiart. Resgatar o traje gratuito deste mês. O traje gratuito deste mês de janeiro. Todo e qualquer jogador pode resgatar. Tanto para personagem masculino e feminino. Só vai mudar algumas peças de roupas, mas tudo bem. E vamos comprar também um colete raro, né? O colete não. Corsete raro para personagem feminina. Vamos lá. Vamos fazer aqui o acampamento natureza de novo. Nesse momento, eu não saí da sessão. Então o Crips está trabalhando, tá? Fiquem tranquilos. O Crips está lá trabalhando. Depois a gente volta lá. E faz a nossa venda. A nossa primeira venda do mercador. Você só é um mercador de verdade depois que você fizer a sua primeira venda. Tá entendendo, meu parceiro? Tá entendendo? Então você ainda não é um mercador. Você é um aspirante a mercador. Vamos pegar aqui o Equipal sem traje mesmo. E você só vira um mercador veterano depois de você ter sobrevivido a uma emboscada de players no modo livre. E ter conseguido concluir a sua entrega e recebido o pagamento por isso. Aí você pode se considerar um mercador veterano. Tô brincando, tá? Tô brincando. Se você não quer problemas com gente te atacando, você pode tentar fazer numa sessão solo. Se você joga no PS4 ou no PS5, você pode tentar abaixar... Baixar, né? Abaixar eu acho que não é o termo correto. Baixar o valor MTU da sua conexão para 850, 800. E você fica numa sessão forçada solo, tá? Se você joga no Xbox ou no PC, você pode estar usando esse método aqui. Você vai abrir rapidamente a opção online aqui. Mudar a aparência, tá? Você vai no lobby de mudar a aparência, só entra nele e sai. Você não vai gastar nada para entrar. Mesmo que apareça informação, ah, tá parecendo que eu tenho que pagar 10 barras. Não, você só vai pagar se você mudar alguma coisa na aparência. Você pode entrar tranquilamente. Entrou no modo de mudança de aparência, que é um lobby solo, sai dele rapidamente. Você vai sair em Rancho McFarlane. Você pega o Fast Travel que tem lá, o poste de viagem rápida que tem lá nos trilhos e vai para o seu acampamento e já faz a entrega de um mercador. Já inicia a entrega de um mercador. E aí você vai ficar numa sessão solo por alguns minutos. Vai dar tranquilamente de você fazer a tua entrega numa sessão solo sem perigo de alguém te atacar. Não se preocupe, depois eu mostro para vocês na prática. Vamos lá. Vamos começar pelo traje gratuito deste mês. Não tem chapéu, então vamos pelo casaco. Começando aqui pelo casaco. É a jaqueta Porter. É uma jaqueta de estoque limitado. O modelo de número 6 é o gratuito, o resgatar. Ah, beleza. Mas apareceu aqui que eu sou nível muito baixo, Hydra. Eu não tenho nível necessário para pegar a peça. Ela está bloqueada. Não se preocupe. Vai aqui no canto inferior direito na opção usar ouro. E aí compra com ouro. Você não vai gastar nada, então pode comprar com ouro aí mesmo. Esta é apenas uma forma de você desbloquear a peça. Se ela exigir um nível maior que o seu personagem está no momento. A próxima peça gratuita do traje, gratuito do mês de janeiro, é a Sheer to Age Gola Larga para Personagem Feminina. Para Personagem Masculina é a camisa habitual, tá? E o modelo é o modelo de número? Cadê? É o modelo de número 1. Esse primeirão aqui. Agora vamos para as calças. As calças... Olha, tem coletinha oferta, tá? Passando informações para vocês. Todas essas informações eu já passei na terça-feira. Mas, para quem não assistiu... Esse é o corsete que eu falei, tá? Corsete Timberliss. Ele é um corsete raro. Fazia acho que mais de um ano e meio que ele não apareceu no jogo ou dois anos. Então, quem quiser, depois eu vou mostrar ele com calma. Calças Revitadas, modelo de número 7, na cor azul. Resgatar. E agora as botas. É a última peça de roupa aí do traje. Não teve chapéu. Não teve cinto com coldre também. Cadê as botas? Cadê? Aqui. Proprietário. Modelo de número. 10. Último modelo. Resgatar. Tá aí, olha. Rápido e prático. Esse é o traje gratuito do mês de janeiro. Todo e qualquer jogador pode resgatar esse traje gratuitamente. Para personagem masculino, eu gostei. Cara, no madruguinha ficou muito show. Mas, personagem feminino, né? Então, por isso que eu vou montar um traje agora aqui com aquele corset rapidamente. Primeiro vamos lá no armário. E vamos tirar a roupa aqui? Tirar a roupa da personagem aqui? Mas não do jeito que vocês estão pensando, hein? Sem traje. E aí você vai fazer o quê? Tem esse corset aqui que eu falei? Dá para você vir aqui no catálogo, tá? Eu até não tenho nenhuma ideia para fazer um traje agora com esse corset para personagem. Mas, eu vou comprar porque é uma peça rara. E se mais para frente eu quiser fazer algum vídeo de traje aqui no canal. Como eu não tenho mais a minha conta lá no PS4. Não é que eu não tenha conta, ainda tem. Mas eu não tenho PS4 nem PS5 para jogar naquela conta, né? Então, vídeo de trajes ficou faltando no canal. Vocês podem perceber, né? Quem é veterano e acompanha o canal há mais tempo viu que eu nunca mais postei vídeo de trajes. Eu postava direto. Mas não teve mais. E comprar. Aí você pode estar olhando. Ah, mas está meio estranho. Olha que estranho que ficou isso aí. Você tem que vir aqui no armário e modificar ele, entendeu? Senão ele vai ficar estranhão mesmo. Você vem aqui modificar. E você coloca... Você vem aqui primeiro e tira a camisa da personagem. Agora você pode remover a camisa dela, né? E aí já ficou assim. Já ficou melhor, né? E aí você vem na opção modificar no canto inferior direito. E você coloca o corset por dentro da calça. Olha a diferença, entendeu? Agora vamos tentar montar um traje aqui para a personagem feminina. A minha conta principal lá é um personagem masculino. E aí, nessa série começando do zero, eu resolvi criar uma personagem feminina. Não custa nada investir um tempinho ali para deixar a personagem agradável aos olhos. Já que você vai passar a maior parte do... Aliás, já que você resolveu começar com a personagem feminina, é para a vida toda, né? Você pode apagar depois. E aí você vai perder tudo. Não tem como mudar o gênero do personagem, entendeu? Então é para a vida toda que eu digo assim. Você só pode mudar para masculino se você apagar a tua personagem. Aí você vai perder tudo o que você conquistou. Só vai ficar com dinheiro e ouro. O resto você perde tudo. Ofício, cavalo, progressão, nível, tudo. Itens de passe de fora da lei, itens de passe, isso e aquilo. Você perde tudo. Você só mantém o ouro e dinheiro. Então pense bem antes de criar um personagem. Quer criar um personagem feminino? Queria, mas saiba que é para a vida toda. Quer criar masculino? Ok. Se você quer jogar com os dois, faz igual eu. Eu criei... O meu personagem principal é masculino. E aí nessa série secundária, eu comecei do zero com a feminina. Aproveita que a série começando do zero está aí. Vai acompanhando o meu canal, cara. E começa do zero novamente, se você quiser. Entendeu? Então, beleza, galera. Está aqui o traje completo. O chapéu Kennedy preto. O corset chambliss preto. A calça lightfoot preta. E as botas afiveladas. Eu faula. O cinto com coder é o cinto com coder regente. Beleza? Eu, na minha opinião, eu sempre deixei bem claro isso. Se você quer focar no PVP, pega uma personagem feminina. Na minha opinião, na minha experiência jogando, a personagem feminina parece ter uma mobilidade maior. Tendo assim, ela parece ser um pouco mais rápida, principalmente para responder os comandos, tá? Do que o personagem masculino. Esta é a minha opinião. Não é de hoje que eu venho falando isso. Já faz muito tempo que eu falo isso, tá? E olha, ficou legal o traje. Eu achei que ficou legal, pelo menos. Talvez você tenha a opinião diferente da minha. Não tem problema. Mas eu gostei do traje aqui dela, sim. Beleza? Então, está aí. Mostrei o traje gratuito. Mostrei o colete raro. O corset raro. Mostrei como é que você faz para modificar no armário. Eu mostrei também o traje da minha personagem agora. Epa! Você não é meu cavalo? Não é meu cavalo mesmo. O meu está aqui. Agora vamos lá ver se o Creeps já produziu a nossa mercadoria para a gente entregar. Vamos lá. Beleza? Vamos chegar aqui no acampamento. Como vocês podem ver, a produção foi interrompida. Por quê? Provavelmente não faltou materiais. Mas faltou alguma outra coisa que o Creeps precisa para poder continuar produzindo os materiais. Nem sempre a produção vai ser interrompida por falta de materiais. Aqui no caso, um reabastecimento é necessário, como vocês podem ver. Eu posso encomendar os mantimentos por 20 dólares. Mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês iniciem a missão de reabastecimento aqui no canto inferior direito. Assim vocês vão ganhar XP de mercador. Você que está upando o mercador ainda, faça isso. Eu já posso entregar, mas a produção não foi interrompida por causa dos produtos que estão prontos para entrega. Vale a pena ressaltar isso, porque alguém vai dizer que a produção foi interrompida porque precisa entregar. Nesse caso aqui não. Porque aqui dá para produzir 100 produtos e só produzir o 25. Ela só vai interromper automaticamente assim quando tiver 100 produtos completos. Aí ela interrompe e não tem o que fazer. Aqui ela realmente foi interrompida porque precisa fazer um reabastecimento. Não é por falta de materiais. É por falta de mantimentos para o Crips continuar produzindo. Vamos iniciar então a missão de reabastecimento. Antes da gente fazer a nossa primeira entrega de mercador. Vá até o lago e win. Vamos lá. As missões de reabastecimento podem variar. Às vezes é a missão de matar o animal e esfolar. Aliás, matar o animal e entregar. Às vezes é roubar uma carroça. Olha só. Está vendo aqui no chão tábua comum? Vou mostrar uma curiosidade para vocês. Se você comer tábua comum com o seu personagem, olha o que acontece. Comeu tábua comum. Olha só. Só uma curiosidade. Seu personagem vai dar uma gorfada. Olha só que doideira. Só uma curiosidade para vocês aí se você não sabe. Vamos lá. Aproveitei que a tábua comum estava aqui perto. Lembrando que tem o contador ali em cima. Então não perca muito tempo. Às vezes vai ser missão de caçar um animal. Às vezes vai ser missão de roubar uma carroça. Entendeu? Às vezes você vai ter que pegar um suprimento. Que ficou caído lá no meio da PQP. Lá você tem que trazer o suprimento. Não é só um tipo de missão que tem não. Eu não vou matar um animal aqui. Porque se tiver que pegar um suprimento eu tenho... Mas já vamos aqui com o nosso rifle. Pronto. Aliás, a Eva de repetição né. Aí. Nesse episódio de hoje eu ainda quero mostrar para vocês alguns panfletos que serão bem úteis aí na sua jornada tá. Tem alguns panfletos aí bem legais. É claro, se der tempo. Se não eu mostro semana que vem. Porque eles vão ficar disponíveis em oferta durante o mês todo. A gente tá na primeira semana do mês ainda. Então tá tranquilo. Eu também quero passar no armeiro e pegar algumas armas que estão em promoção. Duas escopetas de cano cerrado. E talvez a escopeta de cano duplo. Ou a escopeta de cano duplo no lugar das cano cerrado. Não sei ainda. Tá. Tem resistência então. Vamos detonar. Olha, eu gosto bastante da personagem feminina, como eu disse. Porque eu sinto... Ih, eu quase destruí minha carroça. Com essa... Com essa bobeira que eu dei aqui. Ah, não. E ainda matei um cavalo. Quase que eu matei o cavalo. Eu fiz um troço de besta aqui agora. Eu nem tinha necessidade de destruir aquela Clash Namite. Mas eu fiquei tão empolgado. Eu tava dizendo, né. Eu com a personagem feminina, eu tenho a noção. Eu tenho a sensação que ela é mais rápida. Por isso que pra PVP eu sempre recomendo personagem feminina. Tá. Tem que cuidar porque é uma carroça de produto químico. E se ela explodir, já era. Entendeu? E olha só. Eu já detonei com o quarto dela aqui. Os caras tão vindo atrás. Então eles vão chegar disparando. Tem que tomar cuidado. Como eu mudei de comando recentemente. E acreditem. Eu ainda não me acostumei com os comandos. Trocados aqui nos gatilhos, né. Meu gatilho tinha quebrado e tal. Só que. Eu ainda não me acostumei, cara. E pra frear. Eu acabei de destruir minha carroça aqui. E eu ainda falei, né. Que tem que tomar cuidado. Porque ela explode. Mas aí. Sabe o que que é? Isso aqui é mania. Que você vai pegando com o tempo no jogo. É mania. A mania que eu digo. É que vai chegar um tempo no começo. Olha só. Não é tentar me justificar aqui. Mas beleza. Foi uma cagada. Foi. Mas tudo bem. No começo você anda aqui, ó. Bonitinho. Na estrada. Entendeu? Depois de um tempo, meu amigo. Você já vai tá andando assim, ó. Entendeu? Já vai tá atravessando no meio das árvores. Você não quer mais saber de andar na estrada bonitinho. Claro que tem alguns ainda que devem andar pela estrada bonitinho. Mas eu não consigo mais. Entendeu? Então eu já ando cortando tudo. Eu ando pulando pedra. Pulando rio. Cachoeira. Travessando. Entendeu? Infelizmente. É igual quando você vai jogar GTA, por exemplo. Lá depois de um tempo você passa por cima de calçada. Atropela todo mundo. Não quer nem saber, né. Aqui no Red Dead é assim, cara. Ele já não... Só quer cortar caminho. Mas deu ruim. Deu ruim e o Creeps ficou sem o abastecimento dele. Mas dá pra fazer outra. Cara, olha como esta região é bonita demais. Deixa eu limpar aqui, né. O meu cavalo, que ele tá bem sujo. Escovar ele, aliás. Esta região é uma das mais bonitas do jogo. Olha só esse cenário aqui, meu parceiro. Olha só. Olha só, mano. Esse jogo é muito, muito bonito. Tá, vamos lá então agora até a área de busca. Eu nem sei agora que missão de reabastecimento que eu peguei. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Sai, lobinho. Lobinho, lobinho. Vamos pegar aqui o mantimento. Vamos esfolar esse lobo aí pra nós pegar... Pra nós pegar a carne de caça grande. Que é bem útil aqui no jogo. Vocês já sabem porquê, né. Se você não sabe, a carne de caça grande. Dá pra cozinhar com temperos. Que vão reforçar as bases do personagem. E tudo isso eu já ensinei nos vídeos anteriores também dessa série. Não deixe de assistir os vídeos anteriores. Cadê o lobo? Tá aqui em cima. Tá, beleza. Tô chegando no acampamento novamente. Olha só, cara. Que vista incrível. Olha só que vista incrível, né, cara. A paisagem desse jogo é fenomenal. É uma injustiça, tá. E quero dizer já de antemão que eu sou fã de God of War. Mas é uma injustiça esse jogo não ter ganhado o GOT de 2018. Por outro lado, né. Red Dead Redemption ganhou o GOT de God of War 3, né. Em 2010. Estou bem, estou certo. 2011. Acho que foi 2010. Então, toma lá da cara, né. Mas, por mérito, poxa. Red Dead Redemption 2 merecia, cara. Tá. Eu gosto de God of War. Sou fanzaço da saga, mas Red Dead merecia o GOT de 2018. Pronto. Entregamos, então, aqui, né, os suprimentos para o Crips. Agora vamos, de fato, dar início no Mercador, realizando nossa primeira entrega de estante. Antes disso, a gente sabe que outros jogadores podem nos atacar. Por isso, vamos nos preparar. Tem tônico? Tem. Tem tônico. Tem carne? Tem carne. Beleza. Arma. Munição explosiva. É bom. É bom ter agora. Eu não tenho ainda, mas tudo bem. É bom ter para se defender. Vamos usar aqui o Carcano. Duas pistolas. Deixa eu só limpar as minhas armas. No próximo vídeo, eu vou me aprofundar mais sobre os panfletos, tá. Munição explosiva, incendiária. Até porque, para iniciante, não vai ser tão interessante esse assunto agora, porque os panfletos exigem níveis altos, nível alto do personagem, alguns, né. Por exemplo, a munição explosiva, se não me engano, é nível 90. Flash incendiária é 99. Então, por que que o iniciante vai se preocupar com isso agora, né. Então, no próximo vídeo, a gente... Ih, acabou meus olhos para armas. Já vamos comprar aqui, porque isso aqui não pode faltar. Nunca deixe de faltar olhos para arma. Então, no próximo vídeo, a gente fala sobre... Sobre panfletos, tá. Porque estão em promoção na loja clandestina. Cadê olhos para armas aqui? Vamos comprar tudo. O máximo que dá aqui, 40. Beleza, vamos pegar ali no cacifo. Detalhe que se você comprar pelo... Pela Social Club, você pode comprar... É a quantidade máxima que é 999, tá. Ou 99. Alguns é 999. Outros itens são 99. Pelo catálico da Social Club. Pela internet ou celular, ok. Vamos terminar de limpar aqui, então, as nossas pistolas. E aí, vamos dar início, então, à nossa primeira entrega. E como eu disse, né. Se prepara, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu não tenho dinamite aqui. Seria bom ter dinamite. Agora é hora de mudar a build, porque o modo defensivo vai ser desativado automaticamente. Não tem choro. É encarar. É encarar o caminho que foi feito para você seguir aqui no jogo. Se você quer ser mercador, vai ter que aceitar os riscos. Beleza? Tudo pronto. Agora é só começar. Vamos fazer a entrega distante. Beleza? Vai dar 156 dólares. Não tem problema. É o máximo que eu consigo mesmo. Minha carroça só tem capacidade para 25 produtos. E eu já tenho os 25 para a pronta entrega. Vamos lá. Entrega distante. Não esquece de trocar aqui. Olha só. Para o lado, você troca. A distante para a local, tá. Iniciar a entrega distante. Pronto. Durante essa atividade, seu estilo de jogo ficará definido como ofensivo. Entendeu? Ah, que droga, cara. Fiquei devendo uma coisa aqui para vocês. Bom, eu vou tentar fazer isso aqui rapidamente, tá. Fechei e abri de novo. Tomara que eu não tenha perdido os meus produtos. Porque eu fiquei de mostrar para vocês a questão da sessão solo, né. Para você tentar fazer uma entrega aí na sessão solo. Eu acho que eu não perdi os meus produtos, tá. Porque muita gente faz isso. Fecha ali o aplicativo. Principalmente alguém quando vai ser atacado. Chegou lá, foi atacado. Fecha rapidamente para não perder os produtos, né. Então eu acho que não foi afetada aí a minha questão do mercador. Eu espero que não. É porque eu quero mostrar para vocês que dá para tentar fazer uma sessão solo. Caso você, né. Eu sei que tem gente que tem dificuldade em se defender nesse jogo, né. Tem dificuldade para masterizar o PVP. Entendeu? As tretas aí no modo livre. Então, fica aqui essa alternativa que pode te dar uma sessão solo por alguns minutos. Suficiente para você conseguir fazer a entrega de mercador. Só que você tem que deixar tudo passo a passo bem certinho. Então, presta atenção no método que eu vou ensinar agora. E mais uma vez, tomara que eu não tenha perdido os meus produtos. Ufa! Deu boa cara. Estava preocupado. Mas deu boa. Então, vocês podem fechar o aplicativo e reiniciar rapidamente aí se teve algum problema. Por exemplo, esqueceu de chamar algum amigo para o bando e já puxou a entrega. Como vocês podem ver, deu certo aí para o meu acampamento. Eu não perdi os produtos. Agora, o que vocês vão fazer? Prestem atenção. Já vamos pegar aqui as armas que a gente precisa. Olha só. Como eu não salvei o meu progresso... Viram? Vocês viram que as minhas armas eu limpei todas antes de puxar a entrega? E é o que acontece. Quando eu fechei o jogo e abri de novo, olha as minhas armas. Estão sujas novamente. Não contou a ação que eu fiz de limpar as armas. É por isso que eu sempre ensino você a fazer o quê? Depois que você faz uma ação no jogo, sabe como é que você salva o progresso no online? Já vou mostrar para você. Já ensinei isso antes, mas vou ensinar de novo. Deixa eu só limpar as minhas armas novamente. Porque tem como você salvar o progresso no online. E aí, quando você retornar para o jogo, vai retornar exatamente de onde você parou. Sem ter problema de você ter gastado dinheiro à toa em algum item que você comprou. E não foi para o teu inventário. É, toma cuidado que pode acontecer. Aqui o prejuízo não foi tão grande. Foi só as armas que ficaram sujas, né? É porque eu nem pensei nisso. Mas sempre que eu saio do jogo, eu faço isso de salvar o progresso no online, tá? E tem uma forma bem simples, um macetezinho para você salvar. Que é, vem aqui no cavalo, escova ele. E vai aparecer no canto direito. Cuidou do cavalo. Depois que apareceu essa mensagem, pronto. Foi salvo o seu progresso. Olha só. Cuidou do cavalo. Viu que dá um efeito sonoro também? Beleza? Pronto. Agora está salvo o progresso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos puxar aqui. Isso aqui é para a gente conseguir uma sessão solo em qualquer plataforma. Seja PC, Xbox, PS4. A gente vai puxar aqui o lobby mudança de aparência. Não gasta nada. Fica tranquilo. Mesmo que apareça informação que precisa de 10 barras de ouro ou 500 dólares. Pode ficar tranquilo. Aí eu entrou no modo no lobby. Espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho. Não saia já de imediato. Espera pelo menos um minuto só para contar, para registrar, para o jogo registrar ali, né? Que você está numa sessão solo. Porque o lobby de aparência é uma sessão solo. Para aproveitar esse tempo que eu espero aqui de um minuto no lobby de mudança de aparência, que tal eu já mostrar os stats de aparência da minha personagem, né? Para caso alguém quiser copiar aí ou modificar a sua, beleza? Então, rapidamente eu vou mostrar aqui, só que eu vou passar meio rápido. Depois você vai apertando pause na tela ou diminuir a velocidade do vídeo, beleza? Origens número 3, tom de pele número 3, idade 18, magro, cor dos olhos número 4, sobrancelhas espessas, olhos e testas, personalização. Esta é a personalização do formato da testa. Profundidade da testa, tamanho dos olhos, órbita ocular, posição dos olhos, beleza? Estou passando rápido, você pausa o vídeo aí ou deixa a velocidade menor aí do vídeo. Tamanho do nariz é esse, formato de nariz aqui, ponta do nariz, boca e lábios, personalização, boca, posição da boca, formato do lábio superior, lábio inferior, profundidade dos lábios, maxilar e queixo, formato da mandíbula, medida da mandíbula, formato do queixo, profundidade do queixo, orelhas, formato da orelha, tamanho da orelha, bochechas, formato das bochechas, maçãs do rosto e dentes, ok, isso aqui, vamos pular essa parte porque é horrível demais. Cabelo é longo, longo, ondulado, estilo de vida saudável, brilho saudável, nada, 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 cansaço, desperto totalmente. Está tudo aí agora. E agora é só sair, tá? Para quem não copiou os estéticos da aparência e só veio aqui por causa da sessão solo, é só sair agora. Só sair. Assim que sair, vai correndo para o poste de viagem rápida no Rancho McFarlane, ok? Eita! O jogo não me mandou para o Rancho McFarlane, será que foi corrigido? Bom, ainda está a sessão solo, o que importa é que a sessão está solo. Me mandou perto do acampamento, o que é melhor ainda, a princípio. Vamos agora puxar aqui então a entrega porque está a sessão solo, olha só, jogadores na área, só eu. Sessão solo. Vamos puxar a entrega distante. Geralmente faz a gente aparecer no Rancho McFarlane, aí a gente vai no poste de viagem rápida e pega o Fast Travel rapidamente para o acampamento e faz isso agora, tá? No meu caso aqui já foi direto para o acampamento, o que é melhor ainda, eu acho. Então agora eu estou na sessão solo. Isso aí é para ajudar vocês que têm dificuldade no modo livre, são atacados frequentemente, não sabem se defender, embora eu sempre clico vocês em que procurem aprender a se defender, é melhor do que você ficar fugindo, né? Procurem se defender, aprendem a se defender. Entrega distante, galera, vamos lá. Vamos ver até quando vai ficar essa sessão solo, por enquanto está solo, tá? Mas lembrando, é alguns minutos, não é para a vida toda. Eu acho que isso aqui já vai ajudar demais vocês aí, eu tenho certeza que vai ajudar principalmente vocês iniciantes que estão começando agora no Mercador. E eu fico feliz em ajudar. E se eu ajudei, coloque aí abaixo nos comentários, tá? Eu leio os comentários, respondo sempre que possível. E é isso aí, vamos lá, vamos lá para a nossa primeira entrega de Mercador. E a gente é um mercadorzinho, né, digamos, porque a nossa carroça ainda é pequena, a gente não tem muita experiência em vendas, não tem... Nosso currículo ainda está muito, muito xoxo, né? Somos mercadorzinhos só, mas tudo bem. Tudo tem o seu início, né? Vamos lá. Ah, outro detalhe que eu esqueci de passar para vocês, uma dica, na verdade. Procurem fazer o acampamento para entregar o Mercador lá em... Como é que é o nome? Fica lá na PQP. Aqui, ó. Gaptuf Ridge. Gaptuf Ridge. Ou Gaptuf Ridge, não sei. Aqui, tá? Serra Gaptuf. Nessa serra aqui, procure fazer o teu acampamento e entregar o Mercador a partir daqui. A distância é menor em comparação com as outras regiões, fechou? Tanto distante como perto. Ah, esqueci de falar, né? Tem os NPC que vão atacar, que é normal, tá? Vamos resetar esse primo aqui rapidamente, né? Resetamos ele para o nível 2, ganhamos quase minha barra de ouro. Vamos que vamos. Sessão, como é que está? Solo ainda. Muito bom. 12 por 8, galera. 12 por 8. Cara, hoje o episódio está bom demais, mano. Está bom demais esse episódio hoje, hein? Estou gostando muito porque, cara, a sensação de começar do zero é boa e... Apesar de já estar no episódio número 15, ó. Estou começando agora o Mercador. Poderia ter começado muito bem antes, mas... Eu resolvi esperar por conta da neve, né? Tivemos três semanas de neve no jogo, atrapalhou bastante a visibilidade. E eu confesso para vocês que eu já estava ficando de saco cheio da neve também. Eu comentei no meu vídeo anterior, né? No episódio anterior da série Começando do Zero, que... Depois que essa série acabar, eu pretendo, se Deus quiser, né? Começar uma série Começando do Zero no PC. Eu não sei se o nome vai ser Começando do Zero no PC, tá? Ainda não pensei nisso. Mas... É... É um plano aí que eu tenho, né? Talvez, se Deus quiser. Eu venha começar uma série Começando do Zero no PC. Beleza? Nunca joguei Red Dead Line no PC. Vai ser a primeira vez. E isso mais para frente também, né? Bem mais para frente, porque essa série aqui ainda vai alguns meses. Lembrando, né? Que todos os ofícios, eles têm desafios diários de ofício. Isso aí você faz, aí é legal para ganhar um XP a mais também. No caso aqui eu já fiz, né? Um desafio diário de distância percorrida com a carroça de entrega. Muito bom. Você pode estar conferindo todos aqui no menu, em desafios diários também. Beleza? Lembrando que a sequência de desafios diários é resetada automaticamente no 28º dia. E aí você volta desde a sequência zero. Isso é um porre, isso é chato. Por isso que eu não faço desafios diários hoje em dia. Antigamente valia muito a pena fazer, porque não resetava, né? Vamos lá. É um longo caminho até a estação Bacchus. Nossa, passa por Valentine, sobe a floresta de Cumberland e vai. Meu amigo, é longe. Eu esqueci de montar o meu acampamento lá na Serra Gaptuf, né? Como eu disse lá, é a menor distância que você tem comparado com as outras regiões. Olha, é proposital, né? Os caras vão para a tua frente, poxa vida. Só para dar no raio do cavalo mesmo ali, de cara. Chamar o cavalo. É sempre bom ter o nosso cavalo por perto, tá? Porque é nele que estão as nossas armas, nossos trajes, chapéu. Então, é sempre bom estar o cavalo por perto. Outra dica que eu vou dar, enquanto você estiver mirando, o cavalo, a carroça vai seguir o caminho sozinho, tá? Não se preocupe, que você não vai bater numa árvore, não vai dar de cara numa pedra, tá? Ó, eu vou ficar mirando aqui, ó. Pode ver. O cavalo está indo sozinho pela estrada. Falta 18 minutos. Mas a distância é grande. Ainda nem chegamos próximo a Valentine. Agora que nós vamos chegar em Valentine ali, depois tem que passar a floresta Cumberland. Sessão, como é que está a sessão? Sessão solo. Olha só, galera, está dando certo, hein? O método do lobby de aparência ali. Eu acho que vale a pena eu fazer até um vídeo só falando sobre esse lobby solo. Porque como muita gente vai jogar o Mercador agora, né? Nesse mês, eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Uma dica rápida ali, como ficar numa sessão solo e fazer uma entrega de Mercador. Numa sessão solo. Acho que vai valer a pena. Agora sim, né? Estamos passando por Valentine. O jogo é muito bem feito em tudo, cara. Tipo, os outros NPCs têm os cronogramas deles, né, cara? Eles acordam, eles vão para as atividades, o trabalho deles. Eles frequentam as, eu ia dizer, as tavernas, né? Os bares, os saluns. Nesse momento aqui, à minha esquerda, vocês podem ver dois homens duelando até a morte. Vamos assistir aqui rapidamente e ver quem vai ganhar. Eu aposto no Camisa Azul. E vocês? Camisa Azul tem mais jeito de pistoleiro. Eita, ainda bem que eu não apostei dinheiro, né, cara? Olha só, isso aqui é Red Dead Online, pô. É assim mesmo, é os caras se matando no meio da rua. E aí, né, depois que a gente completar o Mercador aqui, a gente vai começar já direto no Moonshiner, tá? Ainda é esse mês. Ainda é esse mês, a gente começa o Moonshiner também. Provavelmente na terceira semana. Nessa semana e na próxima, a gente vai focar no Mercador. E aí, na terceira semana, Moonshiner, tá? O Moonshiner, ele é um ofício bom. Só que ele é meio confuso pra alguns no início, tá? Eu fiz um guia de Moonshiner, tá? Aí no canal é só pesquisar. Hidra BR, guia de Moonshiner. Tá muito bom o meu guia. Você pode pesquisar na playlist aqui do canal também, guia de ofícios. E eu vou fazer, eu vou dar algumas dicas aqui também na série Começando do Zero, obviamente. Quando eu começar o Moonshiner nas próximas semanas. E aí vai faltar só um ofício pra gente, que é o colecionador. E aí, nessa altura, eu já terei adquirido todos os ofícios do jogo. Eu já tenho três ofícios completos, né? Naturalista, Caçador de Recompensa e o Prestigiado. Bom, é um ou só, né? A licença Prestigiado é uma expansão, então é um ofício só. Colecionador é aquela coisa, né, cara? Você tem que ter o acampamento na natureza. Você tem que ter o viagem rápida na natureza. Porque vai ajudar bastante no colecionador, hein? Pra ficar viajando. Opa, quase que eu fui errado. Dá pra ir por aqui? Acho que dá. Errado nada. E... Não vá se... Minha nossa, olha só. Imagina se eu venha cair aqui. Show. Ganhamos 156 dólares, 500 SP. Ganhamos a carta de negócios para trabalhar com a Meg. Olha só. Basta fazer uma entrega de mercador, então você já recebe a carta de oportunidade de negócios para discutir negócios com a Meg. Isso aqui é o ofício de Moonshiner. O Creeps, ele vai estar te incentivando a trabalhar com a Meg. Porque é similar, né? O ofício de Moonshiner com o mercador são similares. Venda de produtos. A sessão ainda... Agora a sessão tá full player, tá? A sessão tá full player e... O que é isso? E eu não sei o que aconteceu. Tem um acampamento de bandido bem aqui. Acampamento de bandido durante o mês todo de janeiro vai estar rendendo quadro para o DXP. Liberar o acampamento. Então a gente vai ganhar 4 vezes XP aqui. Liberando esse acampamento. Vamos lá. Vamos liberar aqui rapidamente. Poxa, cara, como eu morro? Aí, ficou só o líder? Não, tem mais um. E aí o que acontece? Essa carta, ela elimina aquelas 5 barras que você precisava para desbloquear, tá? Você precisava antes de 5 barras para desbloquear o Moonshiner, não? Agora não precisa mais, olha só. Tendo o mercador fazendo uma entrega, você recebe essa carta oportunidade de negócios. E aí você pode falar com a Meg lá no Rancho Esmeralda, naquele salão abandonado. E você dá início ao Moonshiner por 25 barras de ouro. Você vai ganhar um mapa, vai escolher o local da sua cabana de Moonshiner. É uma propriedade, é bem legal. Dá para contratar banda. Dá para contratar... É, dá para comprar um bar, né? E contratar uma banda para tocar no bar, é bem legal. E aí, cabra? E aí, galera? Eu vou poupar ele ou vou matá-lo? Eu vou... Eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu vou amarrar esse cabra. E ele vai ter uma chance de viver. A chance dele viver aqui é o seguinte. Eu vou jogar ele nessa água aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Eu vou jogar ele na água. Ele pode sobreviver? Pode. Se ele tiver sorte. E tipo, muita sorte, né? Então o destino dele está aqui agora, ó. Será que eu vou conseguir jogar por aqui? Por aqui eu consigo jogar. Olha só. Lá embaixo é tudo água, hein? Então vamos arremessar o irmão Skinner aqui. Está dando? Espera aí. Vai. Foi. Ixi, não deu. Não deu para o irmão Skinner aí. Nível de honra diminuiu. Bom. Agora outro... Provavelmente outro irmão Skinner vai pensar duas vezes antes de iniciar uma gangue e começar a atormentar as pessoas de bem por aí, né? Não é mesmo? Bom. Isso aqui não é... Não é... Red Dead e RP. Mas às vezes eu gosto de... De criar um fundo para as ações que eu faço aqui no jogo. Isso torna tudo a experiência mais agradável, na minha opinião. Enfim. Concluímos a nossa primeira entrega de mercador. E agora, cara? E agora? Eu nem vi quanto que eu ganhei de XP aqui. Bom, agora por hoje é só. E pronto, meus amigos. Pronto. Por hoje é só. Nós jogamos bastante. Nós estamos progredindo. Isso é muito bom. O vídeo hoje teve bastante dica também. Não percam o próximo episódio na próxima sexta-feira. A partir das oito e quinze da noite. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.